E como é que você chegou até o The Voice? Oi, Boninho, tudo bem? Você não acha esse programa minha cara, não? Aí foi assim. Assim? Eu já tinha trabalhado com o Boninho dez anos antes, no… Não, faz uns 15 anos, no Fala Sério Video Show. O Boninho, o Video Show ainda existia. Eu fui tomar um café da manhã com a Ana Maria Braga pra divulgar o Fala Sério Professor. Ele saiu do suíte, depois que a gente se despediu, e ele falou como é que você não tá fazendo televisão ainda? Eu falei também, não sei. E aí ele falou, vamos fazer? Vamos. Aí eu tive um quadro na Ana, enquanto ela tava de férias. Aí depois ele me chamou pro Video Show, eu entrevistava os adolescentes do Projac, os figurantes, os atores adolescentes, era muito legal esse quadro. Aí eu fiquei um ano, aí me chamaram pra fazer o Esporte Espetacular, onde eu apresentava um quadro muito legal, que era sobre pessoas que não sabem, não entendem de futebol, que nem eu. Então era muito divertido. E aí depois a televisão começou a tomar um lugar na minha vida que não era o propósito, aí eu voltei pros livros. E quando eu voltei pros livros, eu tava felizona, mas aí eu vi o The Voice Kids e eu falei, caraca! Isso eu quero fazer. E aí, quando eu vi a segunda temporada anunciada com o André Marques, com quem eu tinha trabalhado no Video Show, eu mandei um e-mail pro Boninho. Eu tava de férias em Portugal, eu falei, Boninho, vamos. Você não acha esse programa minha cara? Se não der pra eu fazer, me chama pra assistir. Aí ele falou, você jura que tem tempo? Eu falei, juro. Aí eu fiquei lá seis anos. Caramba! Eu falei, 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 eu falei Legenda por Sônia Ruberti